94, 44% das lutas juradas, da lutada, está errada. Valeu, pessoal. Obrigado, hein? Não pode dar não. Vai continuar, vai continuar, vai continuar. Fala, cara. Fala, Zucco. Excelente, capitão. Vai atirar em peso, vai. Vai atirar em peso, graças a Deus. Ô, vagão. Olha lá, vagão. Vem, vim. Vem, vim. Vem, vim. Vamos, eu perdi. Vamos lá, vamos lá. Cuidado, senhor. Você não sabe, você não sabe. Euник crush, favor. Oh, e aí, ia将 que eu te dourationático. Boa noite. Beleza. Boa noite.